E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o MZ Ah, e já fala de novo, toda vez que estou voltando aqui novamente com o 10i, né? 10i né, 10i né, né? Voltando aqui, continuando o 10i de onde eu paro novamente e agora eu vou descer, né? Eu vou ter que cortar a descida, né? Mas eu vou ver se dá uma olhadinha de novamente se tem gente aqui E nós, nós vai, é, nós vai, né? Vamos nessa porra, vamos seguindo, vamos ver se tem alguém na delegacia É uma treta, cara, eu vou tentar morrer logo Vamos ver se tem alguém aqui É, parece tranquilinho, parece tudo tranquilinho Como sempre, fácil de ouvir, né? Tudo vaziozendo, minha nossa Sempre não tem ninguém, uns pentas aqui deixaram Eita porra, não tem ninguém, cara Abaixa a arma aí, Feliz Desgraçado Das corte a U, cara Não vai ter ninguém mesmo, né? Tem porcaria nenhuma, menino Queria tomar tiro mesmo Porra, tá tudo vazio, cara Servidor? Minha nossa E andando no meio de um infield tranquilinho e de boa na lagoa Não tem ninguém Olha isso No meio de um infield Caminhando Igual um Olha, não tomo nem um tiro Tá de brinque, né? Sacanagem Vamos descer, né? Vamos descendo, então Uma olhadinha aqui Básica da passadinha aqui também Pra ver se acharemos alguém, né? Aqui não aparece ninguém Vazio também Ai, ai Tudo seco, menino Tudo seco Seco, é Fala seco mesmo É, ninguém é mesmo, cara Nem sempre Sempre, sempre Continua com o de sempre Fala com o de sempre Então, vamos descendo Vamos passar pela base Pela Pelo Vibe Por Vibe E pela base militar também Tem ninguém no tanque, menino Tem ninguém mesmo Ah, porra Esse, esse caba tá onde, menino? Ah, vamos descer mesmo, né? Então Vamos descer mesmo Que não vai ter ninguém aqui Vamos descendo Porque Tá uma lágrima da porra de Prey Não tem mais Que é Nem peladinho tem Mas Que era um cara lá embaixo Mas não é Impressão minha Impressão minha Que é essa porra Alagada do caralho Olha isso Travando, filha Dando as travadinhas Cruzas do caralho Minha nossa Não sei porquê Não sei se é só pra mim Porque não era assim antes Jogava de boa Muito melhor Aumentou 80% do lag Mas Cara, eu consegui essa M4 Dentro desse Desse prédio aí Consegui duas M4 Fiz dois prêmio Naquele vídeo lá Juro de lembrar o nome É Invadir da escola Ou colégio Sei lá Invadir da escola Mesmo Matei aqueles Dos caras lá De M4 Nem peladinho Tem nada Olha isso Olha isso Que cara Escrota Minha nossa Tem ninguém Cara Que lástima Caralho 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 Escrita Escrita Veio o servidor Olha isso E não tem exatamente Ninguém Encher Nem um peladinho Passando Minha nossa Impressionante Como é que tá Viu Ah um peladinho Hello 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 Menina Hello 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 Ah não tem ela pra fazer Eu me estrupar ela Mentira Chega que Elsa É usar ela Mulher Hello 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 Menina Hello Ah Que safada Olha Que safada Já viu De um soquinho Infeliz Esses peladinho É foda O que eu digo Não aparece Quis ser amigável Quis ser amigável Não quis ser amigo Será que morreu E olha o lag Hello Hello Amiguinho Hello Meu friend Olha Morre Vou pegar ele Perseguição Agora Perseguição A porra do lag Não deixa matar o cara Minha nossa Tá cada dia Mais injogável Da Izzy Cada dia Mais lagado Minha nossa Cara Eu vou atrás dele Não quero nem saber Que foda assim Se eu morrer Se eu morrer demais Com um peladinho desse Olha ali Eu vou pegar Mei bitch Eu vou lhe pegar Se tiver amigo Quanto mais tiver amigo Melhor Eu vou lhe pegar Só tem peladinho Que bosta Ah Peladinho que se for Vamos matar esse peladinho Tudinho Vou matar só esse peladinho Vou encerrar o vídeo Porque ele deve estar longo Não Vou pegar esse peladinho Para nem saber Vou pegar Se tiver amigo Melhor Tá deixando de rodar Na mínima A minha vida Sobrevivente Eu tenho que dar valor Porque Já faz tantos anos Que eu estou vivo Ainda não morro Sou imorrível Acho que até já está Nem elétrico Porque ele está correndo Direto para elétrico Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele Vamos ver se eu acerto Dar aqui Vamos pegar ele Será que eu acertei tiro? Será que eu acertei? Vamos lá Vamos atrás dele Perseguindo os peladinho Aqui agora Ai Que resenha Ai Ai Porra do 2G Vai para isso Trava Travando para caralho Trava 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 Em segundos Olha isso Olha Minha nossa Cara Maior bosta Eu acho que não estou Trazendo um 10G direto Para o canal Porque está uma merda Assim Para gravar Também Para coisar Baixo do PC É uma merda 10G Fodido Para caralho Que não vai dar É mesmo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E eu vou pegar ele Quero que sabia Estou dando Na mínima Para minha vida Passa direto Aqui Acho que ele nem parou Vou direto Para ele Ele parou Não tem ninguém Mesmo Cara Cadê esse peladinho Será que ele desmaiou? Acertei o tiro Nele Desmaiou Eu acho Que não Tá foragido Agora Eita Peladinho Foragido É Acho que vou ser Então galera Esse vídeo Tá ficando muito longo Vou encerrando Esse vídeo Por Ah Que legal Até aqui Tá de brincadeira Vamos dançar Vamos Vamos dançar Bora Caralho Porra Lazada Do caralho Porra Pra travar Pra caralho Minha Nossa Olha isso Até aqui Então eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui E Até Até mais Até mais